Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambé Vamos cruzar Transamazônica, pra levar pra freguês Vai ser melhor do que passar a agradar, agradar até o rei Se você quer amor, chegue aqui, se quer esquecer a dor, venha pra cá Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem E de onde vem, na escola e tem, no exterior Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambé Vamos cruzar Transamazônica, pra levar pra freguês